Stranger Things 4 foi lançado recentemente pela Netflix e já tá dando no que falar. Essa quarta temporada tá repleta de mistérios, um clima intenso de terror e surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível. Tô falando do Vecna, gente, o novo vilão, esse monstrão super-humanoide que tá trazendo um grande mistério e, acreditem ou não, não é apenas CGI, ou seja, ele não é computação gráfica, ele é realmente um ator que tá ali maquiado, atuando em cena e é sobre isso que nós vamos falar agora. Fala, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Brasil, eu sou maquiadora profissional, artística e social e eu sou afissurada, eu amo de paixão esse universo da maquiagem, da transformação, caracterização, principalmente quando a gente fala em cinema. E por causa dessa questão, né, desse reboliço todo que esse novo vilão, né, tá fazendo aí na internet e analisando pelos trailers, já que esse vídeo não vai ter spoilers, a primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi ali, a primeira impressão que eu tive desse novo vilão na hora que eu bati o olho no trailer foi na primeira cena. Gente, isso aqui é o Rei da Noite de Game of Thrones e é o quê? É o close nos olhos azuis, em volta uma pele pálida, super enrugadinha, meio que putréfica ali, só que de um jeitinho diferente, não é um zumbi qualquer, não é um White Walker qualquer, é o Rei da Noite. E eu falei, gente, tá muito parecido, fiquei intrigada, vamos investigar. E investigando essa semelhança, né, indo atrás do que os criadores dessa série estavam procurando pra trazer nesse novo vilão, eu vi que os irmãos Duffer, que é o nome dos irmãos ali, criadores da série, eles queriam dar realmente a vida a um novo super vilão, tipo aqueles super vilões dos filmes de terror clássico, daqueles vilões icônicos dos anos 80. Fred Krueger, Jason, Pinhead, aqueles monstros que a gente assistia, a gente se cagava de medo porque a gente sabia que eles eram reais e eram ali pessoas, personagens mesmo, criado com maquiagem, efeitos práticos e caracterização. E por causa dessa questão de serem pessoas de verdade, né, serem personagens ali em frente às câmeras sendo gravados, que os irmãos falaram que eles queriam realmente ter essa presença no set, ou seja, que os atores, que não é o monstrão ali, que não são o Vecna, poderiam ter o medo, interagir, olhar, ter essa questão de sentimento e realmente sentir a presença do monstrão e reagir, trazendo, né, tendo aquele peso que a gente viu em toda a série. E por que eu digo isso, minha gente? Porque os próprios irmãos falaram em uma entrevista que, nas últimas séries, né, eu acho que na última, principalmente, na penúltima, tinha uns monstrões que eram praticamente 100% CGI, ou seja, 100% edição, computação gráfica, não tinha nada ali palpável, nem o máximo que tinha era uma bola, sim, é igual a gente vê aí nesses make-offs da vida, uma bola verde, onde eles olhavam e falavam, meu Deus, o monstro, é uma bola verde na vida real. E nessa série, né, como é um dos vilões que provavelmente está encaminhando para ser o último mais fodão poderosco aí da vida, eles realmente queriam ter um personagem que fosse assustador, palpável e que realmente dasse aquela empolgação mais tangível, aquela empolgação tanto para os atores e que era necessariamente refletida aí para a gente como telespectadores, né, pessoas que a amam, né, que são afissuradas pela série também. Então, com o intuito de dar a vida ao seu próprio personagem, né, o vilão, em forma real, em carne e osso, os irmãos criadores da série foram atrás de um dos maquiadores artísticos que fez o seu nome em uma das maiores séries da atualidade. Exatamente, gente, justamente o artista, né, o maquiador, o Barry... E ele que criou o Rei da Noite de Game of Thrones e todo o design dos personagens de Game of Thrones é o mesmo artista que fez aí o nosso novo vilão de Stranger Things. Então, tá aí a semelhança. Concluindo, então, a gente sabe agora que esse super vilão é um ator maquiado, não apenas computação gráfica, né, ele é 90% maquiagem, 10% um efeitinho para dar um tchan, bem diferente dos outros monstrões que a gente viu desde o início da série. E agora eu quero saber de você, será que esse personagem, né, esse novo vilão, ele ficou muito humanizado em consideração aos outros que a gente já viu? Ou será que essa pegada mais real com a maquiagem e o ator caracterizado é uma nova volta dos super vilões na pegada dos anos 80, né? Já que hoje em dia, praticamente 100% de todos esses personagens que são muito uau, muito legais, assim, super fodásticos, tendem a ser 100% CGI. Então, será que a gente vai ter essa nova pegada dos anos 80? Eu espero que sim, viu? Eu espero que sim, porque é muito bacana, a gente que gosta de maquiagem sabe como é interessante a gente pôr a vida, né, criar personagens como esses e, que nem ele falou, dá um entusiasmo, dá uma sensação super diferente para os atores em set, dá uma sensação super diferente na equipe em si, né, com a construção desse personagem e para a gente também é refletido, já que essa temporada realmente está dando o que falar e o pessoal, assim, está adorando. Agora, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa questão de ter um personagem real ali dentro da série, né, maquiado, se vocês sabiam se ele já era maquiado ou não e me fala o que vocês querem ver mais para frente, né, que tipo de personagem vocês querem que eu discuta, que eu descubra como que foi feito e traga curiosidades aqui para vocês. É isso, pessoal, muitíssimo obrigada, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para Deus o mundo, se inscrever para ter mais acesso a vídeos incríveis como esses e vejo vocês à próxima.